Eu realmente, assim, quando eu vi o vídeo, tem até raiz. Amiga, agora me fala, onde já se viu planta de plástico ter raiz? Pra que raiz e planta de plástico? Exato, não sei, gente. Realmente assim… Tá de palhaçada, né? Tá de palhaçada. Ai, não. Porque assim, às vezes eu tô em casa de madrugada e eu, com o sítio, fico comprando mudinhas. Muda de mandioca, de flor… Na internet? Eu escrevi muda de costela de adão. Caiu no anúncio, fui e comprei. Só que no anúncio tá, tipo, costela de adão com raiz. Eu falei, melhor ainda, que já vai enfiar, já vai engrenar. Eu falei, arrasou. Eu tô rindo com muito respeito. Amiga, eu ainda botei no colo das bichas. Eu falei assim, ó, vocês, pelo amor de Deus, hein? Cuidado que a minha muda aí, vai quebrar não, hein? As bichas tudo durinhas. E ninguém reparou que era de plástico? Ninguém. Gente, mas assim, devia ser muito real essa planta. Eu trouxe ela pra vocês. Para! É o presente que você trouxe pra gente? Então a gente nem quer agora isso. Meu Deus, deixa eu ver isso. Gente, olha o presente que ela trouxe pro nosso Quem Pode Pode. Gente, a gente...